Maravilhoso quem vem lá, meu pavilhão Como é espelo, é rosa e prata a sua cor Quarenta anos, parabéns castelo Vem troca flores, faz a voz de praforia E a bateria, te convida pra salar Puxo de amor, convida a fantasia Comunidade apaixonada, vem cantar Vem troca flores, faz a voz de praforia E a bateria, te convida pra salar Puxo de amor, convida a fantasia Comunidade apaixonada, vem cantar Quarenta anos de história, parabéns castelo De rosa, de rosa e branco Porque hoje canto, parabéns castelo Quarenta anos de samba a viver É festa, jubileu, jubileu, de rosa De rosa, de rosa e branco, porque hoje canto Parabéns castelo, quarenta anos de samba a viver É festa, jubileu, jubileu, de rosa, uma luz A luz do palco se acendeu, maravilhosa aquarela floresceu Teu sonho se realizou, teu sonho se realizou Teu glorioso passar me inspirou Sua linda história, da língua na memória Em nossos corações Saudades de rio e colombinas Antigas escolas de foliões Neste universo de palpés e de ventina Somos tanto operários, nenhum mundo viu nós Vou extravasar, meu carnaval é curtição Sou castelo, contagiando e sacudindo a multidão Eu vou, eu vou Vou extravasar, meu carnaval é curtição Sou castelo, contagiando e sacudindo a multidão Eu sou, sou castelo, contagiando e sacudindo a multidão Vem troca flores Vem troca flores Faz a cor pra polia E a bateria de comida pra samar, samar Roxo de amor Dovida, fantasia Comunidade apaixonada Vem cantar De rosa e branco Por dia hoje canto Parabéns castelo 40 anos de samba me vir É festa jubilhante De rosa, de rosa e branco Por dia hoje canto Parabéns castelo 40 anos de samba me vir É festa jubilhante Uma luz A luz do palco se acendeu Maravilhosa aquarela floresceu Teu sonho se realizou Teu glorioso afastado E inspirou tua linda história Está viva na memória Em nossos corações Saudades de erros E colombinas Antigas escolas e foliões Que se me leve E com pés de grandestina Somos todos operários Nenhum mundo de ilusões Por isso a vazar Teu carnaval É curtição Sou castelo Contagiando Sacudindo a multidão Eu vou Eu vou Por isso a vazar Meu carnaval É curtição Sou castelo Contagiando Sacudindo a multidão Eu sou Sou castelo Contagiando Sacudindo a multidão Vem troca são Vem Katarina Contagiando Vem troca flores Parabéns, castelo, 40 anos de samba, bebê É festa, jubileu, é de ouvir Que roça, que roça em frango Portilho de branco Parabéns, castelo, 40 anos de samba, bebê É festa, jubileu, é de ouvir Maravilhoso quem vem lá Meu pavilhão Como é estelo É rosa e prata, sua cor 40 anos Parabéns, castelo Vem troca flores, faz amor de praforia E a bateria te convida pra salar Puxo de amor, ouvir da fantasia Comunidade apaixonada, vem cantar Vem troca flores, faz amor de praforia E a bateria te convida pra salar Puxo de amor, ouvir da fantasia Comunidade apaixonada, vem cantar 40 anos 40 anos de história Parabéns, castelo De rosa, de rosa e branco Portilho de branco Parabéns, castelo 40 anos de samba, bebê É festa, jubileu, jubi De rosa, de rosa e branco Portilho de branco Parabéns, castelo 40 anos de samba, bebê É festa, jubileu, jubi Uma luz A luz do palco se acendeu Maravilhosa, aquarela floresceu Teu sonho se realizou Teu glorioso, a passar de risco Sua linda história Tá viva na memória Em nossos corações Saudades de erro e colombina As minhas escolas Ele foi